O que que acontece? Tem um sério problema aí, um impasse para a renovação do contrato, que é o seguinte. O Bruno Henrique chegou em 2019 ao Flamengo contratado ao Santos. O staff do Bruno Henrique entende que, como o contrato está terminando, não é uma renovação. Eles entendem que é uma recontratação. E o Flamengo teria que, além de pagar salários ao Bruno Henrique, teria que recomprar ao Bruno Henrique do próprio Bruno Henrique. Basicamente é isso. É uma recontratação. Essa é a visão do staff e do atleta. Isso significaria o quê? Não vai pagar uma multa recisória. Vai diluir no salário, em luvas, em salário, em bônus, o diabo que for. Isso significaria, sei lá, aumentar o salário do cara, digo dobrar, mas aumentar significativamente o salário dele, que segundo o Flamengo é o maior salário do clube, foi o maior no ano passado. Então o staff do jogador quer três anos de contrato, pediu inicialmente três anos de contrato, ele faz 33 anos de atleta de dezembro, e quer um aumento significativo que seria essa recontratação. O staff do jogador alega que já foi procurado por outros clubes, não fala quais. Aí tem as especulações, ele sabe quais são os clubes citados. Agora, se algum desses clubes que acenam ainda sem proposta no papel, digamos assim, de fato formalizar, eu acho que aí a chance do Bruno Henrique ir embora do Flamengo, ela será grande. Fala nação, Rubro Negra, bem grave essa situação que passou o Mauro César sobre a renovação do Bruno Henrique. Vamos falar todos os detalhes sobre isso. A gente vai falar também da discussão feia que teve o BAP e o Landim. Os dois romperam um antigo relacionamento de amizade e de fraternidade que tinham. Em relação ao Sampaoli, realmente, ele está cagando e andando para o Flamengo. E eu não entendo o porquê que ainda o Landim não mandou ele ir embora, já que ele nem está ligando para a partida contra o Bahia, não está planejando nada para esse jogo, segundo o Globo Esporte. E falando do Tite, Corinthians entrou na concorrência, mas o Tite já deu o seu veredito, até mesmo para o Rodolfo Landim, que teve uma reunião com ele ontem à noite. Essas e outras vocês encontram agora na Flagiral TV, mas antes disso, se puderem, deixe o seu like para ficarem sempre bem informados do nosso amado e querido Mengão. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E eu vou começar o vídeo falando sobre essa concorrência do Corinthians querendo a contratação do Tite. O Corinthians ficou muito chateado com o Flamengo quando, no começo do ano, tirou o Vitor Pereira. E aí o Corinthians enxergou com essa situação do Tite acenar, vir para o time do Flamengo. O Corinthians, pô, vão mandar embora o Luxemburgo e contratar o Tite. Por quê? O Tite é ídolo da torcida do Corinthians, é identificado com o Corinthians, já ganhou várias coisas. E o Corinthians foi lá, mandou embora. Os conselheiros do Corinthians, os dirigentes, ficaram empolgados, acreditando num desfecho positivo do Tite, voltando para o clube paulista. Só que, na reunião de ontem à noite, o Globo divulgou que o Landin se reuniu com o Marcos Braz, o Spindle e o Tite. E aí eles alinharam cada vez mais essa situação. E o Tite, para desespero dos corintianos, revelou que não negocia com o Corinthians. Já avisou para o Corinthians, segundo o Renato Maurício Prado, que está palavrado com o Flamengo. E a possibilidade dele ser anunciado hoje, mais tarde da manhã, é gigantesca. Sampaoli não vai continuar no time do Flamengo. O Landin rola para mandar o Sampaoli embora, mas a situação é a seguinte. O Tite está com os dois pés na gávea, estão acertando os últimos detalhes. E provavelmente hoje, mais tarde da manhã, esse anúncio oficial da saída do Sampaoli e da contratação do técnico Tite, ele chega. O técnico Tite enxerga ali como ele é prioridade para o time do Flamengo. Ele fica feliz enxergando que é valorizado, que é bem valorizado pelo time carioca. Apesar da Copa do Mundo, daqueles problemas todos que tiveram, a torcida contra, o vice-presidente contra. Mas acontece que o tempo passou, o Flamengo necessita de um bom técnico. E a diretoria Rubro Negra enxerga que o Tite é esse técnico. Então, vamos aguardar. O anúncio está cada vez mais próximo e, mais uma vez, o Corinthians vai ficar chupando o dedo. E agora, falando sobre essa difícil renovação do Flamengo com o Bruno Henrique, que eu tenho esperança que saia da melhor maneira possível, o mais rápido possível, mas, segundo o Mauro César, a pedida da staff do atleta é praticamente ali surreal, né? Segundo ele, vocês viram no começo do vídeo, que a staff quer que o Flamengo recontrate o jogador pagando luvas e também com aumento de salário que praticamente dobraria o salário do jogador. E, galera, para quem não sabe, se dobrar o salário do Bruno Henrique ou chegar próximo disso, chegaremos aí em torno de 2,5 a 3 milhões de reais por mês. Um salário que nenhum jogador aqui no Brasil recebe. Então, eu enxergo isso assim, se a staff do atleta bater o pé querendo realmente esse tipo de contrato, né? Pagamento de luvas e dobrar o salário do atleta, no meu ponto de vista, é uma forçação de barra do lado do Bruno Henrique. Mas acredito eu que o Flamengo vai conseguir chegar a um denominador comum. Segundo o Globo, a staff do atleta e o atleta ficaram chateados porque, em julho, o Flamengo não sentou para conversar sobre uma renovação. Com isso, o atleta, hoje em dia, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Mas, segundo o Mauro César, ainda não chegou nenhuma proposta oficial de algum clube pelo atleta. E o Mauro César falou, quando chegar essa proposta e se chegar, vai ficar difícil para o time rubro-negro. Eu acredito também que nenhum clube no Brasil vai pagar em torno de 3 milhões, 2,5 milhões de reais para o Bruno Henrique. Ofereceu um contrato mais longo? O Flamengo já até ofereceu. O Flamengo acenou ali com um contrato de 2 anos. A staff do atleta quer um contrato de 3 anos. Mas dá para chegar no denominador comum, nesse caso, da longevidade do contrato do atleta, que já tem, aí vai completar agora, 33 anos. Só que o problema, realmente, é o valor pedido pela staff do atleta. Dobrar o salário, para mim, é inviável. Um jogador receber entre 2,5 e 3 milhões de reais. Assim como eu falei também sobre o Gabigol, que queria receber em torno de 2,2 milhões de reais por mês. Um valor, assim, astronômico, surreal. E a folha do Flamengo já é a maior folha salarial aqui da América Latina. Então, a gente vai aguardar. Lógico, a torcida torce por um desfecho positivo. Só que também o Flamengo não pode fazer tudo que os empresários dos jogadores pedem. Tomara que essa informação do Mauro César não venha a se concretizar. Esse pedido tão alto para o time do Flamengo, que nos próximos dias vai se reunir, assim que resolver o problema com o técnico Tite, vai se reunir com o Bruno Henrique, com o staff do atleta, e poder alinhar e definir essa renovação de contrato tão esperada pela nação rubro-negra. E agora uma situação que eu realmente não entendo. O porquê que o Sampaoli continua como técnico rubro-negro. O próprio Globo Esporte revelou que ele está ali, ó, cagando e andando para a próxima partida. Que ele tem costume de fazer vídeos ali, explicar para os jogadores a situação do time adversário para as próximas partidas. E ele até agora não fez isso para a partida contra o Bahia. O técnico já sabe que vai ser mandado embora. Os jogadores já sabem que ele vai ser mandado embora. Por que não manda embora então o técnico? E deixa ali o Mário Jorge como um técnico interino até fechar com o Tite. O que o Landinho está esperando? Que o Tite chegue e entregue a rescisão para o Sampaoli? Porque é o que está aparecendo. Não tem mais clima para o Sampaoli ficar. O Sampaoli já sabe que não vai ficar. O Sampaoli está ali escanteado, esperando apenas ser mandado embora. E o Flamengo parece que está esperando o Sampaoli pedir demissão. O Sampaoli não vai pedir demissão. Em todos os clubes que ele passou foi a mesma coisa. Começou bem, daqui a pouco teve um problema, principalmente com o vestiário. E se afasta do elenco e espera somente ser mandado embora. E botar a multa milionária no bolso. Vai acontecer de novo, mas eu não entendo o motivo do Sampaoli ainda continuar no time rubro-negro. Para mim é mais prejudicial deixar ele na frente do rubro-negro do que colocar um técnico tampão, um técnico interino, como é o técnico da base. Para mim não tem sentido isso. Sampaoli não está nem ligando para a próxima partida, pelo que dá a entender. Não define um time. Só fica fazendo treinamentos ali sem botar os titulares e os reservas um de um lado, outro do outro. Não define nada. Já sabe que não vai continuar. Está indo ali empurrando com a barriga. Eu realmente não entendo o porquê de só mandar embora ele depois que se acertar com o Tite ou com outro técnico. Mas a princípio é o Tite. Para mim não tem cabimento essa situação. E o Flamengo precisa da vaga na Libertadores. E do jeito que o Sampaoli está comandando os treinos, parece que ele não está nem ligando. E aí quem se ferra acaba sendo o torcedor que fica com o nariz de trouxa. Porque os jogadores têm salários em dia. O técnico vai ganhar uma multa milionária. O Landim é rico. O Marcos Braziden. E aí o torcedor que paga o ingresso caríssimo já até se atentou. E em forma de protesto para a próxima partida do Flamengo, os ingressos estão encalhados nos sites de venda de tickets. E agora falando sobre os bastidores rubro-negros que continuam bem conturbados. Segundo o site UOL, o BAP e o Landim, que eram aliados de muito tempo, eles romperam relações. A torcida do Flamengo tem um incômodo muito grande com o BAP. A maioria da torcida não enxerga virtudes nesse presidente do Conselho Administrativo do Flamengo, que sempre foi um grande aliado do Landim. E no último fim de semana, segundo o UOL, os dois discutiram feio na frente de todo mundo. Eles discutiram ali na eleição para vice-presidente do Conselho Administrativo do Flamengo. O BAP é o homem de frente lá e não avisou para os aliados do Landim que teria aí essa renúncia, que teria essa eleição. E eles souberam muito em cima. Com isso, eles cobraram o Landim. O Landim foi cobrar o BAP e aí acabou nessa discussão feia. E os dois, que já não viam bem há muito tempo, dessa vez romperam totalmente as relações. É isso, galera. O Flamengo está realmente um caldeirão nos bastidores e muito mal dentro de campo. Tomara que essa escolha de um novo técnico consiga sanar toda a situação, pelo menos na parte do futebol. Porque na parte política, até chegar no final do ano que vem, onde vai ocorrer ali uma nova eleição para presidente do Flamengo, o bicho provavelmente pega nos bastidores. Pelo menos é isso que a gente vê ano após ano quando tem eleição no Flamengo. E para quem não sabe, o BAP tem ali uma vontade de ser presidente. Ele tem ali uma ambição. Ele tem um sonho de ser o presidente do Flamengo. E provavelmente na próxima eleição ele venha concorrendo com essa atual gestão rubro-negra. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo. Até a próxima e fui!